Música Qual a vacina é garantia de que o vírus não vai atingir a pessoa? É, então, a gente tá... a vacina é muito nova ainda pra gente, né? Então é difícil saber, mas as vacinas que a gente tem hoje, elas... Pelo menos a gente tem a quadrivalente e a bivalente... Para mulheres, né? São indicadas pra mulheres, mas os homens também podem tomar... Podem? Podem, porque ele também previne a questão do câncer, né? O tipo 16 e o tipo 18 são os mais comuns pra causar o câncer. Eles são indicados nessas duas vacinas. Então tomando, os homens tomando, também poderia ajudar a prevenir. Mas como elas ainda são muito novas, a gente não sabe exatamente qual é a eficácia total pra homens e pros cânceres de pescoço e cabeça, né? Esse... o HPV é um vírus, né? Então ele sofre inúmeras mutações. Isso. Como você falou, tem alguns tipos que são relacionados ao câncer. Isso. Tomando a vacina, você garante pra esses tipos, mas também se desprotege pra outros tipos? É 100%... Eu tô querendo dizer, se é vacinado, você vai estar 100% na prevenção ou não? É uma questão essa aqui. 100% a gente não pode dizer que tá. A gente tem mais de 100 tipos de HPV hoje, tipos diferentes. A quadrivalente, ela pega 4 tipos, que são os dois tipos mais comuns de câncer, que são 16 e 18, e os dois tipos mais comuns, que não são a princípio cancerígenos, que são os que causam as verrugas. Mas a gente não tá 100% protegido. Eu tô querendo dizer, 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 eu tô querendo dizer. Obrigado.